A parte do Senhor para todos os irmãos, lição de número 13, que tem por um tema o poder de Deus na missão da igreja. Leitura diária da sexta-feira está escrita no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, versículo número 1 ao versículo número 3, onde tem por tema o chamado missionário sob a direção do Espírito Santo. Está escrito assim o texto. Na igreja que estava em Antoquia, havia alguns profetas e doutores a saber. Barnabé, Semião, chamado Níger, Lúcio, Sirineu e Maném, que foi criado em Herodes, o Tetraca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles a mão, os despediram. O que é a tarefa do Espírito Santo através da obra missionária é de orientar, dar sentido, dar a capacidade de você atingir os objetivos, segundo a luz da Bíblia, na salvação de vidas, de almas para o reino de Deus. Então, te convido, todos os domingos, pela manhã, às nove horas da manhã, estar aqui conosco, na nossa Escola Bíblica Dominical, que na Engenheiro de Cavalho. Vocês são todos convidados em nome de Jesus.